Ele nos convida a sear com Ele, a sentar, a nos assentar ao redor desta mesa que é inclusiva, onde o Seu nome está, está aqui, está aqui, então você pode se lembrar, meu irmão, minha irmã, com o seu coração inteiro, aqui nesse ajuntamento, olha para a pessoa que está do teu lado, só olha, olha, olha para a pessoa que está do teu lado, é com Ele e com ela que você celebra esta manhã a presença de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, que tornou possível nós sermos chamados de Filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, celebre, meu irmão, celebre. Filho de Deus, rei da terra e céu, Cordeiro santo e fiel, Filho de Deus, perdão, campus seja sempre disponível Filho de Deus, isso é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, de Deus, de Deus, o Filho Filho de Deus, do Palavra, amo eu amor Filho de Deus Vem da terra e do céu Poder o santo e fiel Sua alma, Ele sempre errou Com gratidão na rede loucou Minha força e canção O Deus me salvou Esperança e canção O amor me libertou Cantarei ao Senhor Bendirei o Seu nome Cantarei ao Senhor Bendirei o Seu nome Bendirei o Seu nome Filho de Deus Bendirei o Seu nome Bendirei o Seu nome liegen Bendirei o Seu nome Cantarei ao Senhor Cantarei ao Senhor Bendirei o Seu nome Cante de tua majestade Minha alma cantará Santo, Santo Cante de tua majestade Minha alma cantará Santo, Santo Cante de tua majestade Minha alma cantará Santo, Santo Cante de tua majestade Minha alma cantará Santo, Santo Santo Cantarei ao Senhor, bendirei o Seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o Seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o Seu nome. Amém, 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 aleluia.